O governo de Rússia Autoridade de Proteção Civil está no plano de orçamento do edifício FON para o Corpo Bombeiro do município de Cova Lima. O presidente Autoridade de Proteção Civil, Zé Junho dos Reis de Matos Carvalho Ratete, se já é o condição RAI, não nos convida a companhia Sira para ver o edifício. O governo de Rússia Autoridade de Proteção Civil está no plano de orçamento do edifício FON Presidente Autoridade de Proteção Civil, Zé Junho dos Reis de Matos Carvalho Compromete, o lanoense ralo perfuração B para bombeiros Cova Lima pode utilizar ralo atendimento para incêndio no tipo desastre estrescelo. Presidente Autoridade de Proteção Civil, Zé Junho dos Reis de Matos Carvalho informa-lhe a Né, põe-nhe ralo visita rodeare direita condição serviço bombeiros em município Cova Lima, segunda semana Né. Alfredo Vareto, Né Reportagem.